Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Caju falando com vocês mais uma vez e hoje vamos trazer um vídeo bem legal. Muita gente perguntou, muita gente, pô Caju, como que fez? Como você fez? O que você usou? E naquele primeiro vídeo que eu fiz falando do sistema de refrigeração da minha rig, eu não dei muitos detalhes, mas hoje eu vou detalhar a montagem dessas fans e desse controlador com fonte e vou mostrar a eficiência do sistema e a importância do sistema. E para isso, estou com um termômetro aqui com imagem térmica, que ele mostra a temperatura, é só apontar o cursor e ele mostra a temperatura das placas de vídeo. Então, eu vou mostrar a eficiência do sistema, quantos graus abaixa, quantos graus baixa na verdade, quantos graus baixa quando você liga o sistema, quando você desliga o sistema, a ajuda de ter um ar condicionado e também outros dispositivos auxiliares. Igual aqui a gente tem um exaustor que tira o ar quente dessa sala, onde fica a nossa Franks Rig, para trocar o ar quente por um ar frio. E eu vou mostrar para vocês todos esses esquemas no vídeo de hoje. Bora lá! Vou pegar aqui pessoal, certinho, um ponto aqui na placa de vídeo, está vendo esse ponto mais vermelho? Vamos pegar aqui em cima, certinho, 54 graus, 53.8, fica oscilando nessa temperatura, está certo? Eu vou desligar o sistema de exaustão e vamos ver para quanto essa temperatura nesse mesmo ponto vai subir, beleza? Sistema desligado, as fãs estão paradas e vamos ver lá, 58, 53, está vendo? 58.9 e está aumentando. E como vocês podem ver a imagem aí do lado, as fãs da placa de vídeo estão aumentando a velocidade para segurar a temperatura e a temperatura só aumenta. Agora pessoal, eu vou ligar o sistema de refrigeração aqui, as ventoinhas e vamos ver o que vai acontecer com essa temperatura aqui, ó. Sistema ligado em 30%, todas as ventoinhas ligadas e vamos olhar. Olha isso, a temperatura começa a cair, está apontando para o mesmo lugar, estava a 60 graus, ó, presta atenção. Já caiu para 54, ó, ela vai caindo. 52. Então já caiu, ó, 51.5. E vocês vão perceber na imagem aí do lado, que eu estou colocando agora, que as fãs estão bem mais lentas agora para manter a mesma temperatura. Então pessoal, o sistema de ventilação é muito importante. Você ter uma ventilação, você ter um airflow da sua rig empurrando o ar e indo embora, o ar quente, é impressionante a diferença que faz de não ter a fã e ter a fã. E óbvio, uma fã forte, aquelas fãs de 30 CFM, 32 CFM, não faz a mínima diferença. Como a gente brinca, soprando com a boca, refrigera mais, entendeu? Ah, Caju, por que você não tem o exaustor ali atrás, só tem os fazendo, o Berna fala bastante do push and pull, né, empurrar e tirar o ar? Porque não precisa, as fãs são muito fortes, o fluxo de ar, o CFM, o tufão de ar, que nem ele brinca, né, a turbina que eu coloquei, joga tanto ar que você sente o ar saindo aqui atrás forte. Então não teve necessidade de colocar um exaustor aqui, entendeu? Mas faz muita diferença essas ventoinhas na frente das suas placas, né? Então pessoal, essa é uma dica aí que fica legal para vocês. Agora a gente vai para a montagem do sistema. Como que eu montei o sistema, com o controlador, o que que eu usei, por que que eu usei, eu vou explicar agora para vocês, beleza? Eu vou mostrar agora as peças que eu usei, como que eu fiz para montar, vou apoiar aqui, deixar aqui mostrando na mesa, que fica mais fácil. Vou dar uma gestadinha no celular aqui, tá? Vamos ver aqui as peças que eu usei, como eu usei, tá? Vamos lá pessoal. A primeira coisa, eu adquiri essas fans, que elas são utilizadas em servidor, tá? Você pode ver, é uma fan de 0.89A, 12V, tá? Elas são de 38, 120 por 120 por 38 de espessura. Se eu pegar uma casa Viter normal aqui que eu tenho, ó, são do mesmo tamanho, porém uma é bem mais, né, larga que a outra. E elas não foram feitas para serem utilizadas em computador. Elas têm um plug diferente. Então a primeira coisa que eu tive que fazer, elas vêm com a ligação diferente do PC, ó. Elas vêm com o vermelho numa ponta e o preto na outra e o amarelo e o marrom. A primeira coisa que eu tive que fazer é trocar esses fios do conector, colocando o preto e o vermelho na ponta, ó. Tá vendo aqui? Tá o preto e o vermelho, positivo e negativo. Negativo e positivo na extremidade. Porque é assim que funciona o uso de computador, tá certo? Usa a casa Viter, você tem o positivo e o negativo aqui na ponta, o positivo que é o amarelo, depois vem o PWM e o de sinal. Então, trocando esse conector aqui da ventoinha, o que eu utilizei? Eu utilizei o controlador, que é um controlador 12V, esse aqui é um controlador 12V 10A, né? Eu comprei uma fonte 12V, essa é uma fonte 12V 10A também, pra casar com a amperagem daqui, né? Uma fonte 12V. Pra ligar essa fonte 12V, você vai ligar ela na tomada e esse pino dela aqui, que eu acho que é P4, se não me engano. Eu comprei um conector pra ligar aqui e colocar o fio positivo e negativo aqui, que é esse chicotezinho que vocês vão ver aqui no meu controlador. Eu fiz um chicotezinho bonitinho, com termo retrátil, tá? Então aqui, botei o positivo e o negativo, o vermelhinho e o preto aqui, liguei na entrada do motor, tá vendo? Feito a ligação, a ligação 12V, aqui, o controlador PWM já vai ligar, vai funcionar, vai receber energia. E como que eu mando pra fan? Ele tem a saída, ele tem a saída, aqui ó, a alt positivo e a alt negativo, ele tem essa saída, a entrada e a saída. Aqui eu vou parafusar os fios da fan. Como eu coloquei 5 fans, vocês viram o sistema lá, não desmontei, eu só tirei o controlador pra mostrar pra vocês, eu tenho umas fans sobressalentes aqui, caso precise. Eu comprei um splitter, um Molex, pra 5 fans, tá vendo? Tem 5 pontas de fans aqui, ó. O que eu fiz com isso? Pra não ter que fazer um chicote todinho, eu vim simplesmente aqui nessa ponta Molex, cortei os fios positivos e negativos, os positivos são os amarelos e os negativos são os pretos, cortei eles, separei e parafusei eles aqui, o positivo e o negativo. Então, essa ponta aqui ficou na minha controladora e isso aqui foram pras fans, né? Como a gente inverteu a ponta da fan, o fio da fan aqui, ele vai ligar agora no conector normalmente, né? Ele liga um pouquinho mais duro, é um pouquinho mais difícil de ligar, porque ele não encaixa perfeitinho. Você tem que fazer uma forcinha aqui, uma empurradinha no pino da frente pra ele encaixar. Tá encaixado. Eu só não vou cortar esse splitter aqui, porque esse splitter é um quebra galho, se eu quiser fazer uma ligação emergencial ali, se por acaso a fonte parar de funcionar, ou o controlador parar de funcionar, eu tenho esse splitter pra ligar 5 fans lá, então eu não vou estragar essa agora, mas é isso. Aí ele vem o amarelo e o preto aqui, eu cortei, botei os amarelos na saída positiva e os pretos na saída negativa, e aí liguei as fans. Quando eu fui montar, eu percebi que como eram 5 fans, de onde o controlador estava até a ponta da rig, faltava fio, então eu usei uns espaçadores, eles têm uns extensores, tá vendo? Então eu pegava o extensor nas fans da ponta, colocava o extensor aqui, tá vendo? Aumentava o fio, ficava bem maior, e ligava a fan no extensor. E galera, funcionou perfeitamente, funciona, não esquentam, não estão dando resistência, não estão dando interferência, o sistema ficou muito simples. Então, resumindo, fonte 12 volts, controlador 12 volts, comprei o conector pra fonte pra fazer o chicote macho e fêmea, um splitter molex pra 5 fans, ou 4 fans, 3 fans, não sei quantas fans vocês vão precisar usar, e a fan 12 volts que eu comprei. Existem fans mais fortes, existem fans mais fracas, tem fans que vão a 1.5 ampere, 6.000 RPM, mas pessoal, não precisa. Essa aqui já tá tão forte, mas tá tão forte, que se eu ligar ela em 100%, ela dá resistência na fan da GPU. Eu já usei ela no máximo a 70%, e mesmo assim já é exagerado, entendeu? Então pessoal, esse foi o sistema, foram esses produtos que eu utilizei, foram esses equipamentos que eu tive que adquirir. Foi um sistema relativamente barato, pela resolução do problema que eu tive aqui. Eu tive problema de refrigeração aqui, as ventoinhas das placas de vídeo chegando a 100%, não conseguindo ser eficientes, e os graus subindo 60, 61, 62, até chegar no 65, que eu botei o limite, e desligar a minha rig, e isso aconteceu duas vezes, quando eu imaginei esse sistema de refrigeração. As peças estão aqui, como eu fiz, acho que fui didático, pessoal, não quis desmontar toda a minha rig para montar isso aqui, tentei usar, porque eu tenho já umas peças sobressalentes, né? Tenho já algumas coisas. Espero que tenha sido didático, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E deixe o seu joinha no nosso vídeo, que ajuda pra caramba, se inscreve no nosso canal para receber notificações, na descrição do nosso vídeo tem o canal do Discord, da nossa comunidade, onde a gente está atendendo, resolvendo alguns problemas de alguns membros que estão pedindo ajuda, a gente fica lá quase que 24 horas respondendo, está bem legal, eu, o Berna, outras pessoas lá respondendo, tem o canal do Berna, o Berna Cripto, tem o canal do Danny Torres, que é outra pessoa que me apoia bastante, e mais uma coisa, galera, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo que querem ver aqui no canal, deixa aí nos comentários, que a gente vai bolar esse conteúdo, a gente vai tentar fazer o conteúdo, se for alguma coisa muito simples, a gente responde na hora, responde pelo Discord, se for algo que a gente precisa fazer um conteúdo, um vídeo legal, a gente vai fazer, porque a nossa intenção é trazer conhecimento e informação pra vocês. Então, galera, fui!